Eu só desperto O fogo acende um farol Para lhe acontecer No fim de tarde, na viagem do sol Hora de te ver Nada de vida, só uma constelação Sonho e poder Luz e sangue Pelo meu coração E eu, por você Preciso me encontrar De qual desejo Preciso te gostar Dentro de mim Você despece de meu alma em cristal Todo meu prazer Hora do mar de noite na capital Como deve ser Nessa vida Eu me pego tanto mal Tanta coisa no meu coração Eu me pego tanto mal Eu me pego tanto mal Vou te esperar Na minha mesa Finge um leu jornal Vai te enganar Na nossa noite Nosso ponto final Vamos caminhar Nossa paixão Nossa paixão Eu salto o pé Quando o acende O farol Vai acontecer No fim de tarde Na viagem do sol É hora de te ver Nada de vida, só uma constelação Sonho e poder Luz e sangue Dizendo o meu coração E eu Por você Dizendo o meu coração Você me encontrar E meu jeito Dizendo o teu amor em cristal Eu me pego tanto mal Te vedo Desde que o meu coração E eu fui você Faz o meu coração E você Você me encontrar Eu me aceito De que eu me llevar Me digitar A coisa do meu coração Na memória, meu lugar de local Não vou te esperar Cada vez alguém, julgante ou não Pode jogar Na hora, mas nosso tempo final Vou me tranquilizar Nossa paixão Nossa paixão Nossa paixão Nossa paixão Nossa paixão Nossa paixão